Vários jogos de mundo aberto estão disponíveis no Xbox Game Pass. Esse gênero é conhecido por permitir que os jogadores explorem universos livres, onde podem cumprir missões, interagir com personagens e descobrir itens relacionados à narrativa principal. Além disso, esses jogos se destacam em outras áreas de avaliação, como mecânica de jogo e apresentação visual. E aí galera, tudo suave em sua nave? No vídeo de hoje, nosso bate-papo é sobre alguns jogos de mundo aberto que estão disponíveis no Xbox Game Pass para todo assinante aproveitar. Então, embarque nessa nave comigo e se acomoda, que a incrível jornada vai começar. The Elder Scrolls Skyrim é um dos jogos de RPG mais icônicos já lançados, especialmente para Xbox 360 e PS3. Desenvolvido pela Bethesda, jogo foi lançado em 2011, recebendo ali versões aprimoradas em 2016 e 2021, com gráficos melhorados e jogabilidade otimizada. Ambientado em um universo de fantasia, Skyrim proporciona uma experiência imersiva que atrai os fãs de jogos de mundo aberto. Os jogadores podem ali criar e personalizar seu próprio personagem, tomar decisões que influenciam a história principal e as missões secundárias, e explorar também livremente um vasto mundo replete de desafios como dragões e trolls. Além disso, aqueles que já exploraram Skyrim podem escolher entre uma ampla gama de mods disponíveis, trazendo novas experiências e uma aventura bem familiar. O Game Pass definitivamente é fã da série Yakuza. Os assinantes podem explorar toda a saga principal, começando com Yakuza 0 e indo até Like a Dragon. Isso significa que tem à disposição oito longas campanhas, todos com uma narrativa cativante, personagens memoráveis e minijogos divertidos, além de mundo aberto pequenos, mas ricos em detalhes. No universo aberto da série, as missões secundárias são um dos destaques. Os jogadores podem ali se envolver em atividades engraçadas, como boliche e karaokê. Embora a série tenha sido lançada inicialmente para o Playstation 3 e 4, agora a coleção completa faz parte da biblioteca do Xbox Game Pass. E Mafia Edição Definitiva realmente faz jus ao seu status de remake, trazendo uma narrativa ali envolvente e um mundo aberto ricamente detalhado, porém não interativo. A história de Tommy Angelo, um simples taxista que se vê puxado para o submundo do crime, é ainda mais cativante, com os gráficos aprimorados e a nova mecânica de jogo. A ambientação da década de 1930 é incrível, refletindo ali a cultura e os desafios da época, além de permitir uma experiência mais imersiva. As adições, como os motocicletas e novos colecionáveis, ajudam a diversificar a jogabilidade e a incentivar a exploração. E se você está em busca de perder algumas centenas de horas em um dos melhores jogos de mundo aberto no ecossistema do Xbox, não procure além de Assassin's Creed Odyssey. Esse jogo de ação e aventura ambientado em uma Grécia antiga, deslumbrante, permite que você passe de uma simples párea a uma lenda viva. Você vai lutar aqui para moldar sua própria odisseia, desvendar os mistérios do seu passado e vai se ver envolvido em batalhas épicas entre Atenas e Esparta, além de explorar o Mar Egeu para mostrar suas habilidades de liderança. Com uma narrativa fascinante, combate desafiador e um mundo rico e envolvente, Odyssey se destaca como um dos melhores títulos da série Assassin's Creed. Sea of Thieves é um jogo de piratas em mundo aberto que foca na jogabilidade online. Jogadores podem explorar um vasto oceano e diversas ilhas, buscando tesouros raros e enfrentando criaturas míticas. É possível se aventurar com amigos de diferentes plataformas a bordo do mesmo navio. Como jogo de serviço, Sea of Thieves recebe atualizações frequentes que trazem novos conteúdos, incluindo itens cosméticos inspirados em piratas do Caribe e eventos únicos, como a caça a monstros marinhos. Além disso, a desenvolvedora promove atualizações regulares que introduzem novas formas de interação no sandbox do jogo e com outros jogadores. E Diablo 4 é um dos destaques da Activision Blizzard no catálogo do Xbox Game Pass. Esse RPG de ação, centrado em demônios, oferece diversas opções para personalizar o personagem principal, especialmente na sua versão mais recente, que apresenta cinco classes, cada uma com um estilo de jogo distinto. No jogo, os jogadores podem explorar um mundo aberto, completar missões secundárias e adquirir itens valiosos, como armaduras e armas raras, além de descobrir cavernas no ambiente sombrio. É comum ouvir a palavra libertar. Empregações de diversas religiões. E esse é o lema de Far Cry 5. Afinal, nunca antes na história da franquia, o jogador teve tanta liberdade para seguir seu rumo e explorar o que sempre foi o núcleo da série. O jogo tem um mundo totalmente aberto. O jogador pode se virar bem sem olhar o mapa na maior parte das vezes, tornando a experiência mais imersiva, divertida e emocionante. Far Cry 5 o reúne o que sempre houve de bom na série, adiciona recursos interessantes e cria uma experiência muito boa para o jogador. A série Forza Horizon tem se consolidado, como uma referência em jogos de corrida viciosos em mundo aberto. E a quinta edição mantém o elevado padrão característico da franquia. Ambientado no México, o mapa de Forza Horizon 5 é muito mais diverso do que o do seu antecessor, com cada região apresentando ali uma estética única que a torna marcante. Como nos jogos anteriores, Forza Horizon 5 combina visuais realistas e um mundo autêntico com uma jogabilidade arcade exagerada, resultando em uma mistura perfeita. A Playground Games continua ali a criar ambientes que são verdadeiramente divertidos de explorar, e o mapa de Forza Horizon 5 está repleto de conteúdo que agrada tanto os jogadores individuais quanto aqueles que preferem o modo multijogador. Viajar pelo mundo sem sair de casa. Pois é, é impressionante como o Fly Simulator oferece uma experiência tão incrível. Seja você um aspirante piloto, um amante de viagens, ou apenas alguém em busca de visuais impressionantes para o fundo, enquanto realiza outras tarefas, esse simulador se destaca como uma das experiências mais relaxantes disponíveis no Game Pass, exceto pelos desafios de decolar e pousar. Compatível com Xbox e PC, o jogo é surpreendentemente fácil de jogar, tanto com o controle quanto o teclado, proporcionando ali uma nova perspectiva sobre o nosso planeta. Além disso, a diversidade de veículos aéreos é notável, e vai desde aviões de grande porte até helicópteros e jatos de alta velocidade. Assim como o número de aeroportos, como destaque para os brasileiros Santos Dumont no Rio de Janeiro, e com Gonhas em São Paulo. Estafield se passa em um futuro onde a humanidade se tornou uma raça intergaláctica, explorando além do sistema solar. É um RPG de mundo aberto que permite não apenas explorar um vasto continente, mas todo o universo, onde você pode pilotar uma nave personalizada entre planetas e descobrir seu lugar nas estrelas. Mesmo com alguns problemas pontuais, Starfield é um jogo que chegou para ser um refresco para todos aqueles que se decepcionaram com games ambientados no espaço. Além disso, promete ali agradar os mais diversos públicos, muito por conta da liberdade que seus usuários têm de criar, suas próprias jornadas, é um universo repleto de possibilidades. Então é isso, galera. Esses são alguns dos melhores jogos de mundo aberto que você pode jogar agora no Xbox Game Pass, com realidades alternativas, onde o jogador pode explorar como quiser e ter a liberdade para determinar o seu caminho. Mas e aí, qual jogo de mundo aberto do Game Pass você recomendaria aqui para a galera? Desce aqui nos comentários e bora trocar aquele hype maroto. E se você curtiu o vídeo, não esquece, tá? Dá aquela moral aí, deixa o like, se inscreve no canal também para você não perder nada, porque tem outras listas da hora vindo por aí. Do mais é isso, galera. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, fortíssimo abraço e claro, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri